Oi gente, passando por aqui para mostrar para vocês onde é que nós estamos. Estamos aqui gente, naquela casa onde a gente doou todas aquelas coisas para o Davi e a Chanel. A cliente alugou a casa, eu acho que foi para o pessoal do time lá mesmo, sabe? O pessoal que joga no time. Eles ficam pouco tempo, acho que ficou seis meses. Não chegou a dar seis meses, né amor? Eu acho que não. Eu também acho que não, não lembro. Mas enfim, a gente não sabe. Vocês lembram do vídeo aí que tinha um monte de coisa. Eu acho que não deu seis meses não. Mas enfim, o pessoal saiu, daí eles contrataram uma empresa para fazer a limpeza, mas a nossa cliente veio aqui e não gostou da limpeza, então não estava muito sujo. Mas, por exemplo, as blinds, janela, o pessoal que fez a limpeza não fez. Lá em cima, a parte de ar-condicionado, essas coisas também, eles não fizeram, então acaba acumulando. Nos banheiros, eles só passaram aqueles paninhos de clorox, sabe? Não fizeram a higienização por dentro do vaso, então estava bem sujo. E aqui na cozinha não tem muita coisa, como vocês podem ver, foi trocado as portas do armário, né? Eu estava na dúvida. O que foi feito aqui, eu falei para o Alex, mas alguma coisa mudou. Mas agora, olhando assim, foi trocado todas as portas dos armários, tanto aqui como lá em cima, na parte dos banheiros, né? E nós já estamos quase finalizando, vou virar aqui para dar uma mostradinha para vocês. Ó, o menino está aqui, finalizando esse banheiro. Ó, aqui, se eu não me engano, não tinha isso daqui, acho que era uma pia, daquelas pias de porcelana, sabe? Normal, branca, igual vaso. Eu não tenho certeza, mas eu não lembro desse. Pessoal, assiste o vídeo lá antigo e aí comenta aí o que que mudou na casa, que nós não lembramos. A gente não lembra o que foi que mudou. Então, gente, a empresa que veio antes, eles não limparam os lustres, não limparam, na verdade não limparam nada, só passaram um pano, né amor? É, estava assim, bem por cima. Talvez foi os moradores, né? E estranho também, porque ela falou que era a sogra dela que ia vir morar aqui aquela vez, né? É. Mas não sei o que aconteceu, se foi eles que não estavam morando, mas ela falou que foi os inquilinos, ela falou que os inquilinos deram uma limpada, mas eu não gostei da limpeza que foi feita. Então, eu prefiro que vocês vão lá limpar. Aí, ó, já estamos acabando a parte de cima. O chão está dando bastante trabalho, né? Porque teve um amigo nosso aí que pintou a casa, ele fechou todo o chão, fez o irmão lagunça. É, ó, eu não vou falar o nome do meu amigo, mas deixa eu te falar. Não vai assistir o vídeo. É, eu tive que limpar aqui em cima, ó, que você deixou tinta grudada aqui, ó, e eu tive que limpar de todos. Olha, olha, você me dando trabalho extra. Vocês lembram que era uma cor amarela, eu acho, ó? E o Flávio pintou, olha como ficou bonito. O Flávio e a Juliana vieram aqui, né? É. O que você ia falar? Não, Flávio, mudou bastante, porque aquela cor era feia pra cada um. Aham, era um amarelo, parecia, sei lá o quê. Essa cor ficou muito bem, ficou bem melhor. Aqui, ó, eu acho que foi trocado esse carpete aqui, porque teve um vazamento. Depois que nós fizemos a limpeza aquela vez, o Flávio contou pra gente que veio um pessoal aqui, uma moça, pra botar prateleiras lá embaixo na Pentro, e ela estourou um cano e molhou tudo. Eu não sei se tem a ver com isso, mas esse carpete dessa escada aqui foi trocado, ó. Vocês podem ver que não é o mesmo, tá vendo? E não sei também, porque ontem ela me mandou mensagem, a gente tava limpando a casa dela na terça-feira. E aí ela falou que ela não poderia estar em casa pra receber a gente, porque teve uma emergência nessa casa aqui, e ela teve que vir pra cá. Não sei qual foi a emergência, mas enfim. Aqui, ó, é o banheiro. Ó, aqui eu tenho quase certeza que foi trocado o espelho. O que vocês acham? Eu não lembro desse espelho. Mas eu acho que foi trocado o espelho. E as portas também, porque as portas que estavam aqui antes estavam bem feias, com bastante mancha, assim, de maquiagem, que a gente não conseguiu tirar tudo. E agora tem essas portinhas aqui, eu acredito que ela tenha colocado nova. Ó, aqui, eles deram uma limpada, mas não limparam os vidros. Então, o Alex finalizou, deu uma boa limpada nos vidros. Ó, aí pra cá, aqui, ó, essa porta aqui, gente, tava cheia de sujeira nesses vãozinhos, sabe? Aí eu limpei, ó. Deixei tudo prontinho, varri até ali em cima, que tinha bastante pó. Aqui, como é a casa de máquina, gente, é normal, tá? Fica bem sujo, mas tem que fazer a limpeza normal, senão acaba acumulando, né? Aí aqui é o outro banheiro. Esse daqui também, ó, eu acho que foi mexido nas portas, porque tá diferente. Alguma coisa tá diferente. Então, aqui tá pronto. Daí aqui, ó, esse quarto aqui, eu acho que eles deixavam um cachorro dentro. Não tem cheiro, não tava muito sujo, mas tinha pelo nos rodapés. E atrás dessa porta aqui, a pessoa que limpou, limpou só a frente e não limpou atrás. Então, atrás tinha bastante. E o ventilador tava bem sujo também, mas agora tá tudo limpinho, cheiroso. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente fez, refez, né? Tudo que a outra pessoa tinha feito. E agora tá tudo certo. Aí aqui, ó, é a lavanderia. Ó. Aí eu mexi as máquinas, limpei na parte de trás e... Ó, fala aí pro Flávio que a gente tá brincando, hein? Vai com o povo, acho que é verdade. Gente, é brincadeira, a gente tá zoando com o Flávio, tá? Tá zoando com ele. A pintura ficou muito bem feita. Tá linda. Quem quiser precisar de pintura, é só ter contato com o Flávio. É, a Juliana pinta os rodapé, ó. E é isso. Então, vou descer agora. O Alex tava dando o último reparo ali no espelho, porque eu vi que tinha uma manchinha. Aí chamei ele e falei pra ele passar mais um pouquinho de produto. Porque, cê sabe, né, gente? Às vezes a gente vê uma manchinha assim, ou às vezes passa despercebida, a gente acha que o cliente não vai ver, mas o cliente vê, né? Então, eu sempre subo com o meu paninho, ó. Aqui nas portas também eu já limpei. Mas é mania de tá sempre com o paninho. Aqui eu já fiz. Ó, essa parte aqui eu já fiz. Ali eu já fiz. Agora eu vou pra essa porta de vidro aqui. Daí eu faço os rodapés e a gente já vem fazendo o chão e vem pra cozinha. Então, gente, aqui foi todo o problema. A gente terminou a limpeza. No dia seguinte, veio a moça pra fazer essas prateleiras. E ela, acho que na hora de furar, ela furou aqui atrás. Acho que tem todos os canos. E aí, alagou tudo aqui, gente. Gente, alagou, deu uma OBO. Foi ela que alagou ali na escada também, não foi? Eu não lembro como é que foi a história. Não sei. O Flávio foi que quando eu tava pintando aqui, eu sei que deu problema aqui. Na hora de furar aqui, furou algum cano aqui dentro. E alagou tudo aqui, né? E agora na escada, não sei por que aconteceu. Então, só que na terça-feira ela falou que ela tinha que vir aqui porque tinha dado um problema e ela precisava vir pra cá urgente. Será que não deu alguma coisa no carpete e ela já mandou trocar? Porque lá em cima tava... Eles lavaram o carpete. Talvez ela veio, não gostou, já pediu pra lavar, pra trocar ali. Mas, gente, mesmo lavando o carpete... Deixa eu mostrar o negócio pra vocês. Foi feita a higienização lá porque a forma do Vecchio que tava passado é diferente dos Vecchio que a gente usa. É exatamente Vecchio que faz lavagem, sabe? Aquelas máquinas. Olha só. Isso aqui tudo a gente tirou lá de cima. Ai, meu Deus, não consigo abrir. Ó, isso aqui tudo tava lá em cima. E olha isso daqui. Ó. Isso aqui também. Tava tudo lá na parte de cima. Vou tirar pra vocês verem. Às vezes a gente acha que tá limpo, ó. Mas não tá. Então, às vezes o cliente fala assim, ai, a casa tá limpinha. Aí eu venho e mostro essa sujeira aqui e falo, tava? Tava não, ó. Pera aí. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Gente, é um absurdo, né? A quantidade de sujeira. Mas, enfim. Ó. O Alex já tá limpando ali, então. Já me adiantou. Aí ele já... É. A gente já faz os armários rapidinho. E aí depois finaliza, né, amor? Já vamos embora. Porque amanhã nós temos três deep clean. É. Só quero vazar. Aqui o ventilador tá bem sujo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Aí a gente vai limpar aqui também. E é isso. A geladeira não tá... Não tá suja, mas também não tá limpa. Sabe? Aquele falso limpo. Ó. Tem que limpar. Passar um paninho. Pelo menos um paninho com vinagre, assim. Pra tirar qualquer resíduo que tenha. E aí fazer a limpeza externa, né? Que daí fica bem brilhosinha. Ó. Tá vendo? Tem todas as marcas de mão aqui. Foi bem mal feita, né? A limpeza. Aqui o forno não tá sujo. Só tem uma... Só ali, assim, ó. Uma sujeirinha de nada. Que eu já vou limpar também. O micro-ondas, ó, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Aqui dá pra vocês verem. Tá vendo, ó? A sujeira. Vamos ver se assim dá. Não dá, né? Porque dá reflexo do celular. Mas a portinha tá bem suja. Dentro não tá. Aqui tá, ó. Esses negocinhos aqui. Porque daí, ó. Vai usando o fogão. E esse daqui vai sujando, ó. Tá vendo? Então tem que limpar isso aqui. E aí limpar os armários por dentro. Que eu nem chequei ainda. Ah, mas não tá muito sujo não, ó. Só tem um pozinho, tá vendo? Ó. Quase que eu dei uma cabeçada aqui. Pronto, gente. Então, eu não vou gravar limpando aqui. Pra gente poder fazer rapidinho. Ó. E aí depois eu venho mostrar como ficou aqui, então, essa parte da cozinha. Pessoal, finalizamos aqui, ó. O chão ainda tá secando. Ó como ficaram os móveis. Os eletro, né? Bem brilhosinho, ó. E eu tô acabando aqui de passar o segundo pano aqui no chão. E aí a gente vai embora. E aí ficou perfeito. Tudo limpinho, cheirosinho, como ela gosta. E agora, só a gente ir pra casa descansar, então. Boa tarde, meus amigos. Como vai? Eu já cansei só de trazer as coisas pra cá. Ai, gente. Já chegamos aqui em casa. Hoje foi só três casas. Como a gente falou. Eu não sei se eu contei aí no vídeo. Acho que sim. E a última foi aquele move-out. Mas tudo certo. E estamos aqui, então, no quintal. Que a gente vai começar a tirar esse excesso de verniz daqui. Amor, eu acho que se nós tirar com aquele, com o strip, daí não precisa lixar muito. Porque só vai passar o stem escuro. Né? Você não tá confiante? É, então eu vou lá buscar. Aí a gente vai tentar com o stem. Cadê a outra bola que vai aqui? E aí eu vou lá buscar o stem. Então, e a gente vai fazer aqui nessa parte aqui. Talvez a gravação não fique tão boa, gente. Porque como o sol tá indo embora, aí fica assim, ó. Fica meio manchada a imagem, tá vendo? Um lado mais claro, um lado mais escuro. Mas pra gente é melhor assim, dessa forma. A Ana não queria com essa bola aí. Mas a gente vai deixar a bola, porque na cabeceira também tem. Aí vai ficar esquisito, né? Se deixar um lugar com e outro sem. É. Dá pra fechar aqui. Mas tipo, como vai ser só com verniz, vai aparecer. É. Vai ficar estranho. Não, deixa a bolinha aí mesmo. É, vou deixar vocês aqui na câmera, enquanto eu vou lá buscar as coisas. 1, 2, 3, keep it going. Last forever. All blacked out, then flying with you. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vou sair e ele não vai entrar. Agora a mãe vai lá com o pai. Não quero mais, tá bom? Você já brincou bastante. Aí ele fica aqui chorando, 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 até eu vir e contar um, dois, três pra ele pular de novo. Você também, você já brincou bastante. Tá bom? A Zoe já tá melhor da unha dela. Eu acho que eu contei pra vocês no outro vídeo. Naquele domingo, ó lá, já tá lambendo a unha, então não vai mais brincar. Naquele domingo, ela rachou a unha no meio. Aí a unha ficou pendurada. Aí, antes de ontem, eu puxei, sabe? Cortei com a alicate. E aí ela parou de chorar, porque tava doendo, porque tava enroscando a unhinha. Agora eu não quero mais, tá? Vou lá filmar o pai. Ó, gente. Quer ver? Daqui a pouco ele começa a chorar. Ó. Ele tá vendo que eu tô filmando? O pai olha só que sem vergonha, ele olhando. Por que que a mamãe foi pra lá? Uau, ficou lindo, lindo, lindo. Mas eu acho que vai ser bom passar um verniz aqui em cima. Eu acho que vai dar um destaque. Não, então passa. Nem que for uma mão só, né? Ela falou que não queria, mas eu acho que é melhor também. Vai que cai alguma coisa, né? Ai, não filmou. Deixa eu ver se vai filmar. Olha, gente. Ó. Olha lá. Eu não vou mais. Pode sair. Sai. Vem aqui ficar com a mãe e o pai. Ele fica ali, ó. Nesse primeiro degrau. Chorando, chorando. Ô, Deus. Eu vou... Vem aqui. Eu vou... É só porque... Eu vou me... Eu vou me... Eu vou... Eu vou me... Eu vou me... Cô eu... Se inscreva no canal Pronto, gente Todas as partes envolvidas no processo Finalizadas, né? Quase Quase porque A Ana pediu sem verniz Mas o Alex acha melhor passar Pra proteger mais a peça Esse lado aqui É a parte de dentro Então praticamente não vai quase dar pra ver nada Porque o colchão vai ficar ali em cima E Essa daqui, né? A cabeceira E aqui é o que vai Do lado, assim, sabe? Essa daqui ficou mais escura ainda porque é madeiras diferentes, né? Agora o menino tá guardando os apetrechos dele Aí depois nós vamos colocar Ali embaixo Porque tá com uma carinha assim, um ventinho de chuva, sabe? E pra ele poder Molhar Que daí ele liga o negócio aqui pra molhar as plantas, sabe? Mas é isso Eu vou ali ajudar eles Ele E amanhã a gente volta aqui pra poder Mostrar pra vocês Amanhã não, né? Depois da manhã Porque amanhã a gente tá muito Muito trabalhado Muito sofrido Né, amor? Amanhã o nosso dia tá muito carregado Mas aí a gente volta pra mostrar A cama é finalizada E já no quarto da Ana Mas aí a gente volta